Gente, é impressionante o ímpeto comprador da XRP, que já está desenhando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo corpo real comprador sucessivo. Basicamente, a gente segue namorando a extensão dessa linha de tendência de baixa, linkando todos esses topos descendentes em vias de promover uma fuga ascendente assim que a BTC buscar os 70 mil. A BTC agora está naquela congestão vulcânica que vai acabar arredondando num estresse do patamar entre 66 e 70. Nessa toada, facilmente, a XRP, se a BTC romper 70 ou ficar ali namorando os 70, a XRP tem condição de promover o pump espasmódico típico dela, já que ela possui esse padrão comportamental de longa acumulação triangularizada, sucedida de uma explosão espasmódica, longa acumulação triangularizada, sucedida de uma explosão. Agora, essa ampla acumulação triangularizada vai devolver o preço para um patamar entre essa congestão e essa congestão aqui, que foram as duas beiras do abismo aqui que levou ela para o fundo do inverno cripto no patamar de 0,20 e pouco. Então, é bem provável que a qualquer momento a gente acorde com esse pump espasmódico, isso é típico da XRP, não há um ponto de entrada seguro. Basicamente, para surfar essa paulada, a gente tem que acumular durante a congestão. Como a gente ainda está aprisionado nessa grande congestão, para poder surfar uma entrada antes da XRP bater algo acima de um dólar, tem que entrar dentro de um patamar abaixo dessa LTB aqui. Ou seja, agora, eu volto a insistir, não ousem ficar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar e quer surfar pernadas de prosperidade bizarras com vezes 20, vezes 30 ou mais, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Basicamente, a gente vai experimentar a maior expansão em entrada líquida de riqueza junto às altcoins, desde sempre, porque os ciclos anteriores não promoveram essa entrada de 8 trilhões que esse ciclo vai promover. Não ousem estar desembarcado. A XRP é só uma das altcoins, daquelas altcoins que vão surpreender muita gente. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, AVAX, BNB. Tem muita gente pedindo para fazer, vou solando, obviamente, vou para fazer TRX. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões e análises nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.